Música Tudo de casa? Uê Uê! Opa, cidadão, o que é que há? Opa, boa tarde! Vem da onde? Eu venho atrás de seu Mauro Seu Mauro? Seu Mauro, alguma coisa assim, mandaram eu vir fazer uma cobrança. Aqui em casa? Sua casa, disse que morava aqui Rapaz, ele está passando um dia aqui, mas eu tá? Ah Então ele deixou uma dívida no bar e no mercadinho Aí como é que vamos resolver? É muito dinheiro? Se não pagar eu levo Sim senhor, é muita coisa? É duzentos reais Bebeu a noite toda Quando saiu de manhã comprou umas coisas com as mulheres lá e Rapaz, mal entende essas coisas Deixa eu dar venda Me paga para isso Ô Mauro Vem aqui irmão Que foi o Jorge? É isso aí? Quem é esse homem? Opa, calma aí irmão Vamos vir atrás de uma conta aqui Diz que você está dando onda rico nos cantos Eu? Dando onda rico nos cantos Pagando bebida para gato e cachorro Eu estou fazendo até essas coisas Ele bebeu até de manhã e comprou para alguém lá no supermercado A pessoa chegou dizendo a nota para Mauro e ele não foi pagar E a pessoa me paga para eu vir cobrar Uma dor de barreira Juarez Vamos procurar Vai pagar o homem Mauro Calma Calma Então segura aí Eu não resolvi isso não Eu quero o dinheiro Calma Vamos pagar o homem Tenha calma Tenho dinheiro Tenho não Tenho não E agora Mauro? Paga aí vai, quanto é? Quanto é? Docento, se lembra não? Não Cem no bar e cem no mercadinho Que alguém foi comprar para você Mas se o senhor está dizendo é verdade Paga aí Juarez Ô meu Deus do céu Tudo eu tenho que pagar Mauro Eu vou pagar só essa vez É o que você vai pagar de Mauro? É o que hein? Calma Creuza É o que? Conta Creuza Conta de cachaça de Mauro você não vai pagar não Ele paga Não foi ele que bebeu? Não foi ele que bebeu? Ele paga as contas dele Porque você não vai pagar as contas de Mauro não Creuza o que é que tem que eu pague Creuza? Toda vida esse pão frio aqui cobrar Conta de cachaça de Mauro e você paga Creuza Paga só essa vez Pague ele Para você Você vai dar o meu som Mauro O homem na conta Está doido? Mandaram o dinheiro ou você Você que tem que pagar Para que você vai beber sem ter dinheiro? Não é você pagar isso? Para ficar cobrado na minha porta Creuza deixa eu pagar Eu quero o dinheiro Deixa eu pagar Creuza Deixa eu pagar Não vai pagar Não vai pagar Deixa ele levar aquele freio Pera aí Pera aí Deixa eu falar Deixa o Mauro falar Deixa eu falar Fale Corneta Fale Você vai pagar? Vou Pronto A palavra dele é uma só? Pronto Você a partir de agora você resolve com quem? E se ele vai pagar É ele Então pronto Resolva não Resolva Foi muito bom resolver Eu vou fazer com ele É então Muito obrigado Você veio do canto certo Viu? Pode ir E aí Isso é forte E aí Mauro Volta Volez não vai pagar a conta sua Eu vou ali Manda resolver alguma coisa Mauro Creuza não quer deixar eu pagar Ei Mauro Creuza não vai deixar eu pagar Ei Mauro Vem aqui Leve ele Leve ele Vem pra cá Bora Leve ele Quem vai? Você ou ele? Vai você Vai aí Se ele forrou dinheiro Vai deixar o homem levar Que eu vou dar conta aqui Vamos pagar esse dinheiro Vamos dar mal Claro que vai dar conta Ele que paga Ei Guarei Ele que paga Ei Guarei